Então vamos lá, tentar entender um pouco mais quais são os próximos passos para o funeral da Rainha Elizabeth, com o Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAAP e também da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Bom dia. Obrigado pela atenção aqui com a CNN. Tudo bem, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Professor, como é que as coisas vão acontecer daqui até a segunda-feira, quando o corpo da Rainha deve ser definitivamente sepultado? Quais são os símbolos mais importantes? No que é que a gente tem de ficar mais atento nesses próximos dias? Nós vamos ter até amanhã, por volta de uma da tarde, na Escócia, em Edimburgo, a capital desse país que faz parte do Reino Unido. O Reino Unido é o Estado soberano, que tem quatro países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, acabou que ela faleceu na Escócia, então ela passa ali, até as homenagens, portanto, em Edimburgo, que é a capital da Escócia. O corpo estará ali, como eles dizem em inglês, né? Lá em Rest, né? O Lá em State, no caso ali da Escócia, seria Lá em Rest, ou seja, ali aberto à visitação, para que as pessoas possam prestar suas homenagens. Agora, o Rei Charles III, ele vai ali comandar, né, uma procissão que vai, né, do Palácio de Hollywood Rawls, né, que é o Palácio do Monarca na Escócia, até a Catedral de St. Giles, né, São Egídio em português, um prédio ali muito antigo, uma igreja das mais antigas ali de Edimburgo. Então, terá essa procissão pelo Royal Mile, que é uma rua muito característica ali, histórica de Edimburgo, e nós teremos amanhã, pela programação divulgada pela Família Real, o transporte da rainha como? De avião, né, o caixão dela vai de avião, e, inicialmente, a Operação Unicórnio, que é a operação desencadeada, caso ela morresse na Escócia, o que acabou acontecendo, caso ela tivesse morrido em Londres, teria sido a Operação London Bridge, a Operação Unicórnio prevê, inicialmente, a opção de transporte pelo trem real, né, o que para alguns, até ali, comentaristas britânicos, seria até mais justo para que mais pessoas pudessem ali acompanhar o cortejo, fazer as suas homenagens, né, ali, ao ver o trem passar, mas, pela programação, ela vai de avião, o caixão, acompanhado pela Princesa Real, a Anne, né, que é a irmã, a única irmã de Charles, a segunda filha ali da rainha Elizabeth. E, posteriormente, nós teremos o funeral, né, como eles costumam dizer ali na programação oficial, o corpo dela vai estar Rest in State, Land, Lying State, melhor dizendo, que é onde, exatamente, o rei agora, Charles III, fez o seu pronunciamento, sua fala ali ao parlamento, né, então ele vai ficar ali em Westminster, né, que é o palácio do parlamento, onde fica ali o Big Bang, justamente na área mais antiga, que é uma construção que remete ali ao século X, século XI, onde já houve outros funerais da própria rainha Vitória, dos monarcas, desde a rainha Vitória, uma tradição que a visita, né, da população ocorra ali, depois o corpo, ele será muito provavelmente ali, na segunda-feira, o dia do próprio funeral, né, do funeral propriamente dito, do enterro do corpo da rainha, antes de se dirigir ao Windsor, onde ele será sepultado na capela de São Jorge, né, de São Jorge, nós teremos ali a transferência do corpo para a abadia de Westminster, que fica ao lado, né, ali do outro lado da praça, onde fica o parlamento britânico. Então, os britânicos vão ter aí muito tempo ainda para se despedir da rainha, enquanto o Charles vai fazer um tour, né, até o dia ali do funeral por outros países do Reino Unido, né, começou aí pela Escócia, tem essa cerimônia simbólica aí da Chaves, mas ele também precisa ainda passar pela Irlanda do Norte e pelo país de Gales, onde ele já foi proclamado rei em todos os países constituintes do Reino Unido, mas ele precisa passar ali como parte dos protocolos para que se apresente a população desses países no parlamento de cada um desses países, nos parlamentos regionais desses países que compõem o Reino Unido. Professor, dá para dizer que o ponto alto de todos esses eventos que se sucedem até a próxima segunda-feira, né, com o ato terminal mesmo, o sepultamento da rainha na segunda-feira, vai ser a reunião dos chefes de Estado de outros países que foram convocados, foram convidados, né, na verdade, a fazer parte, porque a Inglaterra também está vivendo um momento, né, que, claro, se espalha pelo mundo, mas muito forte lá de crise econômica e a reunião dessas pessoas, né, importantes, representando várias partes do globo no sepultamento de uma rainha longeva, como a rainha da Inglaterra, também passa um recado, né, dá para dizer que esse vai ser o ponto alto desses eventos? Do ponto de vista internacional, Stephanie, sem dúvida, é a visita, né, ali as homenagens, né, a prestação de condolências pessoalmente por parte de líderes mundiais ou de seus representantes, né, como se trata, enfim, de uma figura que estava no poder há sete décadas, né, uma figura muito emblemática, aqui, obviamente, sem eliminar qualquer controvérsia em torno do reinado dela, mas a questão é, ela era muito emblemática, não tenho dúvidas haverá ali uma romaria, né, vamos assim dizer, uma corrida ali para que os líderes mundiais possam aparecer num momento que só encontra analogia em tempos recentes, a morte e posterior funeral do Papa João Paulo II, ali em 2005, né, Então, será um evento muito relevante para a diplomacia internacional. Do ponto de vista dos britânicos, os pontos altos são esses, a população prestar as suas últimas homenagens para uma líder que, para os britânicos, se não gozava, obviamente, de unanimidade, sem dúvida, de muito respeito, mesmo por parte daqueles que criticam a monarquia. Professor, obviamente, e nem poderia ser diferente, né, O rei Charles III está usando os 70 anos de reinado da mãe para lançar, digamos, a plataforma dele para daqui adiante, né, Com exceção do carisma, né, que muita gente diz que é um atributo natural do ser humano, ou tem ou não tem, né, o que é que ele pode fazer emulando a mãe para tentar conquistar a simpatia do público britânico, porque essa lua de mel agora proporcionada pelo sentimento de luto tende a passar nesse cenário de inflação muito alta, né, de crise econômica, de crise de energia, que embora não sejam atribuições e responsabilidades da monarquia, fatalmente acabam também desgastando agora o rei Charles, né? O Charles III, ele tem duas sombras, Rafael, em torno dele, né, uma sombra do futuro, né, que é o príncipe William, seu filho, próximo agora na linha de sucessão, que tem, segundo pesquisa mais recente do YouGov, um instituto muito respeitado no Reino Unido, 66% de popularidade. O Charles também enfrenta, claramente, isso se vê nos discursos dele, a sombra do passado, e não poderia ser diferente, porque foi o reinado mais longo da história do Reino Unido e da Inglaterra e da Escócia, ali com 70 anos de reinado, então ele enfrenta a sombra de alguém que veio a falecer como chefe de Estado com 75% de popularidade. Charles, quando era príncipe, príncipe de Gales ainda, a pesquisa nos refere ao período agora, breve em que ele já é rei, ele tinha nada menos do que 42% de popularidade. Então, por isso que ele vive falando, olha, eu vou seguir a Constituição, eu vou seguir aquilo que a minha mãe fez, eu vou seguir a mesma linha, até porque ele, como príncipe, ele tem toda uma história ali de entrar em contato ainda aqui nos bastidores com políticos para fazer valer as suas visões, em particular em questões como urbanismo, arquitetura e, sobretudo, a questão ambiental. Então, o Charles, ele claramente procura ali deixar claro, agora que eu sou rei, não vou dar continuidade a essa tentativa de influência, vou me manter neutro, como a minha mãe foi, e, sobretudo, na questão do carisma, ele precisa se aproximar das pessoas. Cabe aqui um destaque, pegou muito mal, não apenas como meme nas redes sociais, mas entre os mais críticos à monarquia, aquele gesto dele ao assinar o documento que reconhece a ascensão dele ao trono, no sábado, em que ele chamou um auxiliar, fez gestos ali, um tanto quanto rudes na leitura de alguns, mostrando que é um distanciamento, né, em relação, talvez, às pessoas que estão subordinadas a ele. Ele precisa passar, apagar essa imagem, porque sem o carisma que a mãe dele tinha, que a rainha Elizabeth tinha, esse distanciamento, né, esse problema de popularidade pode somente se agravar, ainda mais no contexto de grave crise econômica, em que as pessoas tendem a começar a pensar como já ocorreu em momentos anteriores de crise econômica no Reino Unido, nos anos 60, nos anos 70. Qual é o valor da monarquia? Por que nós gastamos tantos impostos para manter uma família real, se essa família real poderia ser substituída, eventualmente, por um presidente, um chefe de Estado eleito? Esse vai ser o argumento aí dos céticos da monarquia, que podem se aproveitar desse momento e de uma baixa popularidade do Charles III, e de uma crise econômica muito forte, para fazer avançar a pauta republicana de um modo jamais visto na história do Reino Unido. Professor, ainda mais agora, né, nesse mundo midiático em que vivemos, em que todos os gestos, cada olhar está sendo analisado com lupa, né, todo mundo agora olhando a cada pequeno detalhe do que diz, do que não diz também o novo rei Charles III. Mas eu queria ouvir o senhor também sobre o papel que tem agora. Lyschus, a nova primeira-ministra britânica, foi uma das últimas pessoas a estar em vida com a rainha Elizabeth II, recém-poçada, vivendo esse momento dramático, né, político, econômico. Isso, de alguma maneira, pesa o mais o fardo que ela tem sobre os ombros, ou em nada afeta a função que ela tem de chefe de governo do Reino Unido? Tudo vai depender, Stephanie, de como a Lyschus vai capitalizar essa, vamos assim dizer, sem qualquer desrespeito à rainha, ao momento de luto dos britânicos, essa oportunidade. Trata-se claramente de uma oportunidade política de ela demonstrar a que veio, né. Então, falta ali por parte da Lyschus, como já muitos analistas e tendo a concordar com eles, tendo a seguir essa linha, né, de que faltaria a ela mesmo carisma, né, e a capacidade técnica para liderar um país em crise. Então, a Lyschus, ela precisa ali criar alguma, vamos dizer assim, em frase, né, midiática, algum momento para ali aumentar a sua popularidade, de modo a fazer com que a população e o próprio partido conservador una-se em torno de seu governo. Caso contrário, não me surpreenderei se num período pós-luto ou em seis meses, por mais que nós tenhamos aí algumas medidas de controle da crise, como a limitação das contas, né, de energia ali, ou seja, gás, energia elétrica, no máximo de 2.500 libras, né, por mês, por ano, aliás, perdão, e o que daria aí, aproximadamente, no ano, nenhum lar britânico pagaria mais do que o equivalente a 15 mil reais, aproximadamente, ali, de contas de energia, o que aí, por mês, daria uma média, aproximadamente, de pouco mais de... Para ver como a libra, ela é relativamente alta, né, pouco mais de 1.200, por volta de 1.200 reais, né, o que é um valor bastante elevado. Para eles, ali, também é bastante elevado, considerando a renda média da população. Então, ela tenta, ali, controlar, primeiro, a questão da energia, mas o fato de ter um monarca novo, né, e de ela ter sido apenas eleita pelos membros do Partido Conservador, né, não houve uma eleição que está dentro das regras britânicas, mas ela claramente carece de legitimidade. Então, nós temos um momento inédito, talvez, na história moderna da Inglaterra, do Reino Unido em geral, em que nós temos um monarca novo, com pouco carisma, né, a sombra de uma monarca bastante longeva, bastante carismática, bastante popular para os britânicos, e uma primeira-ministra que, inclusive, enfrenta, ali, ceticismo dentro do seu próprio partido, se não entre os membros do partido, entre os membros do parlamento. Então, a Trust, ela precisa mostrar, de fato, ao que veio, tomando, não, medidas apenas de controle, ali, da economia, mas, sobretudo, apresentar-se, né, com um discurso muito, é, próximo, ali, à população, que sensibilize a população, né, mostre que o Reino Unido não está à deriva após a partida daquela que, para os britânicos, como foi bem descrito, foi uma rocha, ela mesma usou essa expressão, a Rainha Elizabeth foi uma rocha, aí, ao longo de 70 anos. Quem ser essa rocha tem que ser o rei, mas, temporariamente, o governo também, não apenas o chefe de Estado, mas a chefe de governo, precisa transmitir alguma segurança aos britânicos num tempo tão incerto. A quem vai ter essa função, né, nós estamos aqui com imagens ao vivo da CNN Internacional, o Rei Charles chegando para o primeiro de uma série de eventos abertos ao público para que a população do Reino Unido possa também se despedir da Rainha Elizabeth II. Neste momento, ele está em Edimburgo, capital da Escócia, e nós estávamos aqui ouvindo, enquanto vemos as imagens, o professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais, estava aqui conosco nos ajudando a entender esse momento, o professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV. Professor, muitíssimo obrigada, um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado, até mais.